Uma oportunidade para estudar fora do Brasil. Com o dólar mais barato, a experiência fica mais acessível e tentadora. Os programas de intercâmbio com o exterior oferecem programas que misturam trabalho e estudo. Os Estados Unidos são a opção preferida dos adolescentes que vão estudar no exterior. Mas a oferta de cursos em outros países está aumentando e por isso é preciso cuidado na hora de escolher o intercâmbio. Gabriela tinha 16 anos quando deixou o Brasil num programa de intercâmbio para passar um ano na Dinamarca. Eu cheguei sem saber falar nada em dinamarquês, eu não sabia nem me apresentar. Morou com três famílias diferentes, fez amigos, visitou outros nove países durante os fins de semana e as férias na escola. A experiência que trouxe de volta na bagagem mudou a vida dela. Você acha que deixa o jovem mais independente, mais seguro? Deixa, deixa mais seguro do que ele faz mesmo. Tipo, ele sair e falar, eu sei me virar. Não sou independente, mas sei me virar. Nos últimos cinco anos, mais de 200 mil brasileiros saíram do país para estudar ou trabalhar, já que vários países têm facilitado o emprego para estudantes. Por causa do dólar mais barato agora, a expectativa é de um aumento de 30% no número de intercambistas este ano, em relação a 2006. Isso tem favorecido muitas pessoas que já estavam pensando em fazer intercâmbio a realmente tomarem o passo inicial em dar entrada no pagamento de um curso. Mesmo que elas não estejam viajando agora, elas já estão se programando e começando a pagar o programa. O destino mais procurado pelos adolescentes que pretendem terminar o ensino médio no exterior, na chamada High School, ainda é os Estados Unidos. Por causa da cultura familiar e porque é bem mais barato. A temporada de um ano, numa escola pública americana, com hospedagem em casa de família, sai por cerca de 15 mil reais. Um terço do que custaria o programa no Canadá ou na Austrália. Quem pensa em participar de um programa de intercâmbio deve procurar uma agência com pelo menos seis meses de antecedência, para preparar a documentação. É preciso também estar seguro quanto à idoneidade da agência. A Associação Brasileira alerta para o surgimento de sites na internet que oferecem programas de intercâmbio suspeitos. Através da nossa associação, nós estaríamos dando todo o suporte para o aluno, seja no Brasil, seja no exterior. Porque nós somos reconhecidos pelo governo brasileiro, pelos governos locais e estaduais, e principalmente pelos órgãos internacionais, consulados e embaixadas.